Eu vou filmar essa linha do trem abadonada, olha aqui só, tá abadonada essa linha do trem, não passa mais trem aqui, duas linhas, uma linha de cá, outra linha de cá, olha, essa linha do trem, ela está abadonada, está abadonada, é um dinheiro investido perdido, né, não passa trem, aqui não passa trem, né, eu estou andando aqui para mostrar para vocês que se é uma linha de trem que não passa nada, passa nada, passa no eu agora, mas é uma linha de trem que não passa nada, abadonada, não sei quanto tempo que faz, mas era uma linha de trem que realmente era para estar funcionando, né, mas não está funcionando, né, ela quer dizer, eu não sei onde essa linha vai chegar, se ela chega até a Sarucaba, estou andando aqui, ó, para mostrar para vocês a linha de trem, essa linha de trem aqui, é... que divisa como vem lá de Jojoete, vira aqui, lá na linha aqui, não vejo um trem passar aqui, dizem, dizem, não sei, não posso confirmar, que não passa nada, que não passa nada, que não passa nada, que não passa aqui, realmente não passa, porque está abadonada, os matos, está completamente fechado, né, então eu vou fazer essas imagens aqui, realmente não sei, não vai dar essa linha de trem, estou filmando aqui para vocês, já vim de lá, né, vim de lá, e vocês vêm, que nessa, essas andadas aqui, que eu já estou vindo aqui, aqui bem longe, né, provavelmente aqui trem não passa, porque, ó, o mato, o mato está fechado, os graus de ar, as árvores, está muito baixa, se passasse o trem aqui, essas árvores não estavam dessa altura aqui, né, né, não estava aqui, mas, é muito triste, é muito triste, né, o molinho de trem que podia estar funcionado, é um, é um dinheiro jogado fora, né, vocês estão vendo aqui a mata, aqui é uma mata que começa a fechar, imagino você que não passa nada de trem aqui, 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 tem pomba, tem os bichos voando lá na frente, não vendo, não vai dar salinha de trem aqui, ó, estou andando no deserto aqui, até com medo que aqui tem onça, né, aqui tem onça, tem cobra, mas eu preciso mostrar para o povo que aqui acho que ninguém nunca filmou aqui, ninguém nunca passou aqui, né, para filmar, estou vendo uma coisa pinta lá na frente, não sei se é um onça, um trigo, um gato, não sei, né, mas, isso é muito importante, está chamando aqui para ver, a linha de trem, ela começa aqui já, se acabando, né, ó, olha lá, tá vendo, eu estou aqui longe, longe, sem linha de trem aqui, sem nada, então é meio, mordido pelo louco, tem um bicho preto lá na frente, vamos ver, diz que tem onça aqui, onça pintada, onça parda, né, eu estou com esse dia até mais ou menos na frente, que ele, tá, lá na frente, não sei se é um onça, um gato, um javali, não sei, né, mas está lá na frente, um bichão grande, preto, que será que é um viado, vamos ver, mas eu já estou com medo aqui, porque, olha só, tem que voltar daqui, olha só, estou filmando aqui gente, estou filmando, andando aqui, porque aqui não passa nada, essa estrada aqui não passa nada, essa estrada está abadamada, cheguei até, mais ou menos até aqui em cima, olha lá, daqui eu voltar aqui, ela fica fechada mais, capinha, olha, você viu, não tem nada aqui, olha lá, tem uma do lado de cá que ela está realmente, essa linha de trem está abadamada, é um dinheiro investido, sem nada, um dinheiro que, não tem, objetivo nenhum, foi feito, mas não passa trem, não passa nada, eu vou, filmar, para o povo ver, aqui, o povo vem aqui, a linha, realmente deserta, não passa nada, realmente só, passo, mais nada, e vim longe, ai não estou, ai não estou, só vejo os passos voando, aqui o óculos, mas, você vê, né gente, entendeu, meu Deus, olha lá, muito perto de um lugar aqui, essa estrada aqui, não passa nada, não passa nada, está abadamada, é uma estrada, a linha do trem, aqui é a linha do trem, é a linha do trem, eu vou voltar daqui, eu fiquei mais ou menos, longe, olha lá, eu quero que vocês compartilhem isso daí, eu quero que compartilhem, né, eu quero que vocês compartilhem aí, se é, compartilhem, eu vou voltar daqui, muito mosquito, também, eu estou com um pouco recelho aqui, né, olha lá, é abandonada, deixa o seu link aí, deixa o seu like aqui gente, obrigado vocês, e agora, eu vou voltar, eu vou voltar do novinho, olha lá, muito longa, muito longa a estrada, só tem pé de borracha, não é abandonada, agora eu vou voltando, andei aqui, bastante para ver, se tem algum barulho, não tem nada, não passa trem, não passa nada, é um dinheiro que vai para o saco, né, eu pago imposto todo santo dia, para investir, como é que você está vendo aqui, para investir, num deserto, não tem nada, obrigado gente, Deus que abençoe, deixa o seu like aí, compartilhe, para ver isso daí, isso aqui ó, vem ver que ninguém sabe, se existe isso aqui, quer dizer, sabia, deve saber né, mas aí, os vereadores aí, de Sorocaba, de Peró, esses homens aí, que estão na frente do trabalho, que façam funcionar, nessa estrada aqui, que ela, pode ir na direção para outros, outros caminhos aí, né, obrigado gente, Deus que abençoe, fica com Deus aí, um grande abraço, para vocês, obrigado, tchau gente, compartilha aí, compartilha aí, essa estrada deserta, coberta, aí ó, tá vendo, coberta com mato, é isso aí, obrigado, compartilha aí, deixa o seu like, e assista o vídeo, tchau gente, fica com Deus,